Você já ouviu falar em soroterapia? É um tratamento médico muito elogiado e ao mesmo tempo polêmico. Ele pode ser um aliado no combate à depressão e também à ansiedade. Ele vem sendo chamado de soro da beleza, porque melhora a pele e também o cabelo. Vamos entender melhor como é que funciona essa tal de soroterapia? Reportagem na tela. Muita gente levou um susto com esse vídeo. Mas calma, a influenciadora Monique Camargo não está doente. Estou aqui hoje fazendo meu protocolo da semana, minha soroterapia, que é bom para me dar energia, imunidade, melhorar o humor. Tem várias vitaminas que o meu organismo precisa. Isso mesmo que você ouviu. Soroterapia, um tratamento que conquistou muitos famosos. Celebridades internacionais, como Kim Kardashian e Rihanna, aderiram à moda. No Brasil, a influenciadora Gabriela Pugliese, a apresentadora Luciana Gimenez e a cantora Maraíza, da dupla com a Mayara, também são fãs da terapia do soro. Gente, esse soro muda a vida. Suplementos vitamínicos. Com certeza você já viu vender em farmácia ou já fez uso de algum. Na soroterapia, as mesmas substâncias encontradas nesses comprimidos estão aqui, nessas ampolas. Elas são misturadas ao soro fisiológico comum e à mistura aplicada no paciente. A promessa é de uma suplementação mais rápida e eficaz. O novo método já está conhecido popularmente como o soro da beleza. Mas, como todo tratamento de saúde, é preciso cautela. Monique Camargo, que foi sucesso em A Fazenda, investe em treinos regulares, alimentação saudável e o soro na veia. O volume do meu cabelo aumentou. Assim, a minha pele mudou. Eu tinha muita acne. Hoje eu ainda tenho, mas diminuiu bastante. Disposição, o meu humor. E assim, dificilmente eu fico doente. Eu pego uma gripezinha, tipo, muito difícil. A soroterapia divide opiniões de especialistas. Não tem risco. O risco, às vezes, é o medo. A gente pensa que vitamina não faz mal, mas vitamina em excesso faz mal. O doutor João é um dos primeiros médicos no Rio de Janeiro a indicar a soroterapia para tratar problemas de saúde. Quando o paciente chega, ele passa uma bateria de exames. Depois que os resultados saem, dá para saber quais são as deficiências nutricionais dele. Só depois disso, o soro, que é personalizado, é preparado. O valor pode chegar a R$ 800,00 por aplicação. A via de administração venosa ou intramuscular é uma via de eleição pela classe médica quando a gente quer uma ação mais rápida. Uma ação que não dependa de outros fatores para absorção e também sem perdas. Mas para essa nutróloga, é aí que mora o perigo. Tudo que se coloca na corrente sanguínea, ela vai diretamente para os órgãos, principalmente fígado e rim. Então, com o excesso disso, você pode ocasionar, principalmente, uma insuficiência renal, pelo excesso de vitaminas. A médica chama a atenção para um problema muito comum na soroterapia, a hipervitaminose, que é quando o corpo armazena altos níveis de vitaminas, mais do que o organismo precisa. Você entra com uma vitamina B3, por exemplo, ela pode causar problemas na pele. A vitamina C em excesso pode dar diarreia, pode dar dor de barriga. Então, quer dizer, tudo em excesso não é bacana. Um tratamento pode estar na moda, pode te deixar ainda mais bonita. Mas o alerta é sempre o mesmo. Procure um médico de confiança. É aquilo, né? Só faz esse tipo de procedimento quem tem a bala, meus amigos. Porque isso custa muito caro. Hoje em dia, a quantidade de procedimentos estéticos não está escrito. Você quer mexer no seu rosto, você pode fazer um milhão de coisas. E hoje em dia não são só médicos que fazem, dentistas também fazem, porque o dentista entende da face como ninguém. Então, assim, a quantidade de tratamento que você pode fazer, botox, harmonização, peeling, tem um monte de nome que eu nem sei pronunciar aqui. Eu sei que minha esposa sabe dos nomes lá. Só que são procedimentos caros. E claro que os profissionais vão querer estimular. Vou trocar a palavra que eu ia dizer. Os profissionais vão querer estimular você a fazer, porque eles querem receber. E sempre vai ter algo que você pode fazer. Ah, você mexeu no queixo, agora vai mexer no nariz. Depois do nariz vai mexer aqui. Depois vai mexer em cima. Depois vai mexer na orelha. Vai mexer no pescoço. Enfim, tem uma série de coisas. Agora é a soroterapia. Daqui a pouco eles inventam uma outra. E aí pegam os influenciadores da internet, eles propagam o negócio como se fosse um elixir da vida. E não é assim que funciona. Tem que procurar um profissional habilitado, procurar a opinião de outros profissionais. E aquilo também, né gente? Dieta, alimentação correta e exercício físico é o que funciona. Sempre funcionou. E isso não vai mudar. Não adianta nada você pagar caro num procedimento ou fazer uma cirurgia lá, se você continua mantendo os mesmos hábitos que não são saudáveis. Então procure uma academia, procure lá um profissional habilitado pra te ajudar nesse processo e faça a dieta do jeitinho certo. É muito mais fácil ficar gordo, não fazer nada, do que você andar na linha e ficar sempre magrinho. Então comece hoje e faça aquilo que é certo. O arroz e feijão que nunca falha é dieta e exercício.